Na armação plástica, a substituição da borracha da escova é bastante simples. Levantar a escova sem a desmontar. Retirar manualmente a borracha antiga. Cortar a borracha do lado do clipe. Sem usar a cunha de nylon, introduzir a borracha pelo lado onde foi cortado. Introduzir a borracha até encostar na outra extremidade da armação. Cortar o excedente da borracha e deixar uma folga de aproximadamente 3 milímetros. Dobrar a borracha e fazê-la passar pela última garra. Finalizando assim o processo de substituição. Tchau. 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 Tchau.